Hoje é dia de descer as minas. Eu peguei a missãozinha do Sr. Ki, as minas foram recetadas, todos os andares foram perdidos e agora eu tenho que descer o 120 novamente. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui e também se não for inscrito, já se inscreve no canal. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez, começando mais um dia da primavera, já tem cartinha no correio. Olha só, o Willi me deu um aquário aí de luxo, de presente, por conta da missãozinha que eu completei no último vídeo. E a Carolina me ensinou a fazer uma nova receitinha mexida de legumes, hum, delícia. E bora lá, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui na fazenda antes de correr lá nas minas, porque eu tenho que descer os 120 andares. É coisa pra caramba, eu vou levar um tempão e eu tenho pouco tempo pra fazer isso, então quanto antes eu fizer, melhor. E tá lá, tô aqui nas minas novamente, eu já vou começar a descer e olha lá o que aparece quando eu tento usar o elevador. Não parece estar funcionando, é porque o elevador aí ele foi resetado e agora eu tenho que descer tudo isso de novo manualmente. E olha só como é que fica os níveis. Quando a missão aí do senhor aqui, ela tá ativa, os monstros, eles mudam a aparência, eles ficam um pouquinho mais fortes também. E toda a aparência aí da caverna fica diferente, olha, começam a aparecer algumas coisas novas aí que eu posso pegar. Olha só o que temos aqui também, minério radioativo que agora vai começar a aparecer nesses novos níveis das minas. E esse minério radioativo aqui, ele é super importante pra eu poder fazer alguns itens bem legais depois. Então, sempre que tiver aparecendo aí, eu vou tentar pegar eles. É bom também sempre quebrar esses baúzinhos aqui especiais que tem agora nessas minas, porque eles têm chances de dar itens bem bacanas, itens únicos aí de quando essa missão ela tá ativa. E vamos pegando tudo que tiver pelo caminho. Olha só também, tem uma gosma aqui com estrelinha, é bom matar ela porque ela pode dar alguma coisa bem bacana. E olha aí, recebemos um bocal de pressão. É um upgrade que eu posso colocar no meu aspersor, isso aqui vai ser bom demais. Olha só como os monstros daqui são engraçados, umas lula voando, olha que bacana. Tem muito monstro diferente aqui, quanto mais eu vou descendo, mais deles vão aparecendo. Eu tenho que tomar cuidado porque eles dão bastante dano, olha minha vida lá já tá bem baixa. Deixa eu tomar um tônico aqui pra recuperar um pouco de vida. E quanto mais eu desço, mais forte eles ficam. Opa, mais minério radioativo. Posso usar também o estilingue pra poder farmar as coisas bem rapidinho. E olha aí, mais uma gosma com estrelinha, vamos ver o que ela dá mais um bocal de pressão. Mais uma gosma com estrela, vamos ver o que ela dá. Olha, isso aqui é uma coisa diferente, deixa eu jogar alguma coisa fora. Esse aqui é um enriquecedor, um item aí que eu posso colocar também num aspersor. E aí ele vai fertilizar todas as coisas que estão plantadas em volta, isso aqui é bom também. Olha só quanto minério radioativo tem aqui. Vou utilizar a megabomba pra poder limpar isso tudo. E vou tentar farmar o máximo deles aí que eu conseguir. Nível 30, eu já consegui aí descer pro nível 30, apareceu mais um elevador. Mas tá ficando tarde, eu vou deixar pra continuar no próximo dia. Olha só o que temos hoje, dia 19 de primavera. Olha só o que que nasceu aqui, as frutas antigas. Olha quanta fruta antiga tem pra colher. E eu não preciso colher nada, os Juninho tão fazendo todo esse trabalho pra mim. Olha lá eles colhendo. É isso aí, Juninho, vocês são meus escravos, agora trabalhem pra mim. Mentira, vocês não são meus escravos não. Mas vocês vão ter que colher tudo isso aí, porque tem fruta antiga pra caramba. Eu já vou aproveitar também e já fazer mais barris aqui, porque hoje vai ser um dia importante. Eu vou colocar todas essas frutas antigas aí pra fazer vinhos e geleias. E a partir de agora eu vou começar a ganhar uma nota. Olha só como já tá aqui a cabana do vovô cheia de barril fazendo vinho. Olha que coisa mais bonita. E se eu quiser eu já posso vir aqui também na cabana dos Juninhos, pegar as frutas antigas aí que eles estão colhendo. E agora eu já posso também vir aqui na cabana de jarras e fazer geleia de fruta antiga. Eu tenho duas cabanas aí cheias de jarras e vai dar muita geleia. Eu vou ganhar uma nota. A partir de agora eu vou começar a ficar muito rico. Eles vão ver quando eu vender todas essas geleias aqui quanto é que vai dar. E o que eu vou fazer agora, que eu não recomendo, mas eu quero fazer só pra dar uma demonstração aí de como é que minha vida vai ser a partir de agora. Eu vou vender aqui algumas frutas antigas que eu peguei. Não vou vender todas, obviamente. Vou usar algumas outras depois pra fazer mais geleia. Mas eu vou vender algumas aí só pra vocês terem uma ideia de quanto é que eu vou começar a ganhar. E eu não vou perder mais tempo não. Já vou correr aqui nas minas. Vou usar o elevador pra continuar de onde eu parei. Porque eu só tenho apenas 3 dias pra poder descer os 120 níveis. Então eu tenho que correr aqui bastante pra poder alcançar o fundo aí das minas a tempo. E tô nível 40 das minas. Olha só como é que ele tá agora. É uma selva, viram, aqui? Cheio de cogumelo pulando, tudo balangando ali. Aí eu tô no meio da selva aqui, olha. Eu tô me sentindo Indiana Jones. Até com uma musiquinha de fundo de selva, olha aí. Olha, também tem bicho pau aqui. Tem de tudo nessa selva. Olha os bicho pau aqui se movimentando, se mexendo. Olha quantas gemas que ele deu. 3 gemas que aí de uma vez só. Olha também o nível especial das caveiras aqui. Essas caveiras aqui, elas dão muito dano, então eu tenho que tomar muito cuidado. Olha só quanto bicho tem aqui. Consegui até um recado secreto, mas olha quanto bicho tem que tomar muito cuidado. Porque eles vão me dar bastante dano. Deixa eu já tomar um tônico aqui pra recuperar um pouco de energia. Meu Deus, eu tô enjoado pra comer. Eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu sair daqui, senão eu vou acabar morrendo. Eu não consigo comer quando eu tô enjoado. Eu não consigo recuperar a vida. Vou aproveitar também que tá tarde. Deixa eu sair daqui, porque hoje tá difícil. Olha só uma cutscene com o Morris. Ele tá trancado pro lado de fora da Joja ali. O que tá acontecendo, Morris? Minha chave não funciona? Que lixo. Ih, ficou trancado pra fora da Joja. Se ferrou. Olha ali, eu tô verde. Tô piscando verde ali. Tô enjoado pra caramba. Pro Noca, você ainda está de pé? Ainda bem, né? Quase que eu acabei morrendo e quase que eu fui dormir mais cedo hoje. O quê? Você quer tentar abrir? Ah, eu posso tentar, né? Posso tentar abrir essa portinha pra você. Tô te dizendo, esta chave é um pedaço de ca... Ah, Morris, calma lá. Vamos com calma. Sem palavrões. Não, não vou te ajudar, não. Olha só. Parece que eu consegui abrir de primeira aí. Chupa, Morris. Ah, estava do lado errado. Morris, do céu. Além de jojista safado, é jojista burro. Olha a carinha dele. Ah, eu tive um dia cansativo. Nada que umas horas de sono não possa resolver. Por que você estava trabalhando até agora? Olha lá a carinha dele. Ele tá meio cansado mesmo. Tá trabalhando bastante. Um sonho não se torna realidade se você não colocar esforço. É preciso determinação e sacrifício, Brunoka. Você percebeu que somos os únicos a essa hora? É verdade. Eu também aí tô trabalhando num paro quieto um segundo. Desde o primeiro dia de primavera eu não consegui descansar de jeito nenhum. Nós estamos nos esforçando pra perseguir nossos sonhos. Olha aí, o Morris até que tem razão. Eu acredito que a Ju já fará o Vale do Orvalho grande algum dia. E aí, Morris, o que você quer dizer com isso? Tá querendo dominar tudo aí? Tá querendo dominar a Vila Pelicanos? E vou continuar trabalhando nesse objetivo. Não importa as barreiras. Olha a cara de safado dele. Eu temo não ter muito tempo pra conversar. Eu vou perder o meu transporte noturno. Olha só, o Morris também depende dos busão da vida. Tem um caminhão da Joja aí do lado. Por que você não usa ele pra voltar pra casa? É que tem um motorista lá dentro dormindo pedindo pé de coelho. E eu perdê-lo agora. Terei que dormir na minha mesa novamente. Tadinho, ele tem que dormir aí na mesa de vez em quando que ele acaba perdendo o busão pra casa. Olha a carinha dele. Tô começando a ficar com dó do Morris? Que isso? Boa noite, Brunoca. E obrigado por me ajudar com a porta. Ah, não tem de que, Morris. Sempre que precisar. Morris correu com os braços pra trás. Que isso? Virou o Naruto? Ele que costuma cantar trilha sonora aí. Agora começou a correr que nem ele. E olha só, hoje eu vim de coisa. E eu ganhei 745 mil vendendo frutas antigas aí. Também alguns vinhos de frutas antigas que estavam prontos. E eu ganhei uma bolada aí de mais de 700 mil em apenas um dia. E isso aí foi só uma pequena parte, um pedacinho do quanto eu vou começar a ganhar a partir de agora. Aliás, já deixa eu ler esse recadinho secreto que eu acabei pegando. Olha aí, um recadinho dizendo mais alguns presentes que eu posso dar pra galera fazer amizade. Hoje é aniversário do Shane, vou dar um presentão pra ele. E depois disso eu vou correr lá nas minas pra tentar descer um pouco mais os andares. Eu só tenho mais dois dias pra completar. Eu tenho que correr bastante aí pra poder descer até os 120. E tá aqui ele, nosso querido amigo Shane. Vou dar um pet com ele, um presentão que ele gosta bastante. E olha lá, fizemos aí oito corações de amizade com ele. Bora continuar descendo as minas, tentando farmar também alguns minérios aí que aparecerem. Opa, mais um recadinho secreto que eu consegui ali. Olha, um recadinho aí com umas dicas de alguma coisa que eu posso conseguir. Então vou ter que dar uma analisada melhor aí pra descobrir como é que eu vou conseguir fazer ele. Opa, mais um recadinho secreto, mas olha quanto monstro eu tenho aqui também. Vou ter que tomar muito cuidado com esses fantasmas aqui porque eles dão muito dano. E eles são eles que deixam a gente enjoado, olha lá. Enquanto isso, deixa eu ler esse recadinho que eu consegui aqui também. Se você puder ler isso, vem pro bosque secreto. Por favor, traz xarope de boldo. Além do xarope, eu vou levar um livro de português também. E parece que o status ali de enjoado não quer sair de jeito nenhum. Opa, tá sumindo, parece que tá sumindo ali. Olha lá, eu tenho que esperar ele acabar pra poder tomar o tônico aí e recuperar um pouco de vida. Uma coisa que eu vou fazer aqui é usar as minhas escadarias que eu tenho ainda pra poder descer aí pelo menos até o nível 75 e tá lá. Já consegui um elevadorzinho. Eu vou sair das minas aqui porque tá ficando perigosíssimo. Hoje, domingo, dia 21, tem uma cartinha aqui do Shane ensinando a fazer um pão estranho. Opa, que delícia. Hoje também é o último dia aí pra completar a missão de perigo nas profundezas. Mas eu vou mostrar um jeitinho aí bem fácil de tá completando ela. E o que eu vou fazer é correr aqui no Comerciante do Deserto, aproveitar que hoje é domingo. Eu trouxe todas as minhas jades que eu tinha coletado aí e eu vou trocar elas por escadarias. E agora eu tenho aí 128 escadarias. É o suficiente pra eu utilizar lá nas minas e descer esses 45 níveis aí que tão faltando. E agora eu posso simplesmente continuar aí de onde eu parei, nível 75. E agora eu vou continuar aí utilizando as minhas escadarias pra poder descer. Na hora que tiver escada, óbvio que eu vou usar a escada, não preciso gastar uma escadaria. Mas assim fica bem fácil de descer aí tudo esses níveis que tão faltando. Olha, já entrei aqui num andar novo. Opa, mais um recadinho secreto ali. Consegui mais minério radioativo também. E vamos descendo tudo isso aqui. Olha, mais um nível novo aí, nível 90. Agora fica fácil. Tamo perto aí do 120. E vamos descendo, falta pouco. Faltam aí apenas mais 8 níveis agora. E tá lá nível 120, o último andar. Já consegui aí as minhas gemas Ki por ter completado a missão. E olha só esse andar aqui, tá totalmente diferente. E quando eu interajo com a estátua da caveira aqui aparece uma mensagem. Há um recado do senhor Ki. Eu temporariamente desabilitei este santuário. Volte amanhã. Isso quer dizer aí que quando eu quiser descer nas minas novamente, ela vai tá do jeitinho que era normal, padrão aí. Deixa eu já ler esse recadinho secreto aí. Vamos ver o que que é. Mais um dizendo alguns presentinhos que a galera gosta pra fazer um pouquinho de amizade. E agora a minha vida tá um pouquinho mais tranquila. Eu posso utilizar esse domingão aí que falta pra poder fazer algumas outras coisinhas. E hoje, dia 22, eu não sei se dá pra ouvir aí de fundo, mas é um dia que tá chovendo. E um dia de chuva, eu posso comprar uma coisinha especial com o vendedor lá na praia. E eu já vou fazer isso agora. Quer dizer, antes de eu correr lá na praia, deixa eu só pegar todas essas geleias aqui que ficaram prontas e botar mais fruta antiga pra poder fazer mais delas. Olha só uma cutscene, uma cutscene com a Sofia. Sofia, o que que você tá fazendo aí no meio da chuva, mulher? Ela tá no meio do cemitério ali. O que que você tá fazendo aí, Sofia? Calma. Olha, eu vou encontrar ela, vou dar de cara com ela aí. Vamos ver o que que ela vai falar. Oi, oi. Nossa, olha a cara da Sofia. A Sofia tá chorando pra caramba, olha lá. Ela tá muito triste com a água da chuva. Eu acho que ela tá chorando mesmo. Eita, lasqueira, ela vai passar reto por mim? Ô Sofia, você não vai falar nada, mulher? O que que tá acontecendo? Ela tá muito triste pelo que parece. Talvez eu devesse visitá-la. Olha aí, tá dizendo pra eu visitar a Sofia. O que que tá acontecendo? Vamos tentar visitar ela aí pra saber o que que tá rolando. Sofia que vive triste aí. Vamos tentar ver se eu consigo animar um pouquinho ela. Aliás, outra coisa que eu posso fazer antes de correr aqui na praia é pegar uma missãozinha especial do quadro. E eu vou pegar essa missãozinha aqui da Pan de fazer um destilado de batata pra ela. É, Pan, eu vou dar esse negócio aí pra você tomar uma coisa boa. O negócio forte, até o nome da missão. Mas o que eu quero mesmo fazer tá aqui do lado. E ele tá aqui já, tá esperando aí no meio da chuva. Ô homem, você não tem guarda-chuva não? Ah, dá pra ver no seu zói. Você tá gostando de alguém? Pois eu tô vendendo um pingente da sereia. Dá ele pra quem você gosta e a pessoa vai ficar caidinha. Vou comprar o pingente da sereia por 5 mil de ouro. Faz uma pequena bagatela, mas agora eu posso dar ele pra quem eu quiser casar. Uma coisa que eu preciso fazer também urgente é correr aqui na salinha do Sr. Ki. Porque tem missão nova especial do Sr. Ki pra poder completar e ganhar mais gemas Ki. Eu tenho 7 dias pra completar essa Ki, 14 pra completar essa Ki. Mas essa Ki, ela me dá mais gemas Ki como recompensa. Não é tão difícil de fazer, porque eu já tenho as escadarias aí que eu tava utilizando. Eu vou aceitar ela e eu vou descer aí a caverna da caveira 100 níveis assim que puder. Olha só o que eu consegui aqui também, uma vértebra de cobra. Um item que eu posso doar lá no Museu do Professor Caracol. Aliás, uma coisa que eu tava esquecendo também é que eu posso pagar o papagaio aqui 20 nozes douradas pra ele fazer uma torre de teletransporte, um obelisco. E agora eu consigo pagar os papagaio aí pra ele construir mais uma coisinha nova aqui na ilha. E tá lá, o Totem aí de teletransporte, na verdade o obelisco. Olha que bonito que ele é, um papagaio gigante. E se eu clicar em cima dele, eu vou ser teletransportado aí de volta pra minha fazenda. Olha que bacana! Uma coisa que eu percebi é que eu não tenho batata. Eu vendi todas aquelas batatas que eu tinha colhido antes lá na Ilha Gengibre. Vou ter que correr comprar algumas batatas pra poder plantar elas, esperar nascer pra poder colher e depois colocar no barril. Não devia ter vendido tudo de uma vez. Vou aproveitar uns aspersures aí que eu tava guardando eles faz um tempinho. E eu vou plantar as sementinhas de batata que eu comprei aqui. E assim que elas estiverem prontas, eu já boto lá no barril pra fazer um negocinho forte que a pan tá querendo. Vamos finalizar o dia 22, vamos ver também quanto é que eu vou ganhar vendendo as geleias aí de fruta antiga. 447 mil pra conta, mais 400k. Vendendo todas as geleias aí que eu consegui nas duas cabanas. Eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo, isso aí ajuda demais. Também se não for inscrito já, se inscreve no canal. Me dá essa forcinha, vai. Ativa as notificações pra saber quando sai algo novo e fiquem bem.